O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, Lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu, Não, Pai Abraão, mas se for um dos mortos até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito do céu e do inferno. Diz aqui, na parábola do pobre Lázaro e do rico epulão, do rico banqueteador, do rico gastador, diz aqui, nos versículos 22 e 23, que o pobre Lázaro morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão, morreu também o rico e foi enterrado. O rico, nós não sabemos nem o nome, morreu o rico, o pobre é Lázaro, foi para o seio de Abraão, o pobre, o rico, morreu, foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Mas o rico estava na região dos tormentos e o pobre estava no seio de Abraão, junto de Abraão. Meus irmãos, o primeiro ponto que aqui é importante salientar, pontuar, enfatizar, é o que? Jesus não é marxista. Então, o rico não foi condenado porque era rico e o pobre não se salvou porque era pobre. os parâmetros de julgamento não são parâmetros sociológicos, são outros, são parâmetros evangélicos. E a primeira leitura de hoje, quando a igreja então escolhe esta primeira leitura que nós ouvimos para que ela seja antecedida pelo evangelho e coloca entre a primeira leitura e o evangelho este salmo que nós acabamos de ouvir, não nos restará dúvida alguma qual é a chave interpretativa para este evangelho, para esta parábola, para esta história que Jesus criou para contar para os fariseus e para contar para nós. Ora, na primeira leitura retirada do capítulo 17 de Jeremias, nós ouvimos maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana enquanto seu coração se afasta do Senhor. Então aqui é óbvio que não não se diz que uma pessoa é simplesmente maldita porque ela confia em outras pessoas porque se assim fosse a nossa vida se tornaria impossível, inviável, todo mundo desconfiando de todo mundo já que ninguém pode confiar em homem algum mas não é isso maldito é aquele que faz consistir a sua força na carne humana enquanto seu coração se afasta do Senhor maldito é aquela pessoa é aquele homem que coloca a sua confiança simplesmente nas coisas humanas e se fecha ao Senhor e se esquece do Senhor não é isso o que o Salmo de hoje diz mas feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos que não entra no caminho dos malvados nem junto aos zombadores vai sentar-se mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar então feliz é quem confia no Senhor e infeliz maldito é quem se esquece do Senhor colocando a sua confiança simplesmente nas coisas passageiras diz aqui então a palavra que ele pode até ser ter alguma felicidade aqui na terra gozar muito aqui na terra até durante muitos anos mas num dado momento a sua grandeza desmoronará a sua luz se tornará tenebrosa trevas e a sua glória se transformará em pranto o profeta o profeta o profeta Jeremias compara este homem esta pessoa que confia simplesmente nas coisas humanas que coloca a sua confiança simplesmente nas coisas humanas e se fecha cada vez mais para Deus ele diz que ele é como um cardo no deserto ele não vê chegar a floração isto ele nunca vai produzir flor e fruto ele vai vegetar na secura do ermo em região salobra e desabitada então esta é a sorte dos perversos como diz aqui o salmo de hoje mas bem outra é a sorte dos perversos ao contrário são iguais a palha seca espalhada e dispersada pelo vento pois Deus vigia o caminho dos eleitos mas a estrada dos malvados leva a morte isto é o distinto destino dos bons e dos maus daqueles que são abertos a Deus que levam a sério a palavra de Deus que procuram colocá-la em prática na sua vida e daqueles que desprezam a Deus que desprezam os seus mandamentos e consequentemente desprezando a Deus e desprezando os seus mandamentos desprezarão também o outro e aqui o caso do rico epulão que dava grandes banquetes todos os dias mas esquecido do pobre Lázaro que estava a sua porta querendo se alimentar com as migalhas que caíam da sua mesa e tendo as suas feridas lambidas pelos cães isto é uma pessoa totalmente fechada no seu mundo então diz o profeta Jeremias maldito é o homem assim mas versículo 7 Jeremias capítulo 17 versículo 7 bendito o homem que confia no Senhor cuja esperança é o Senhor ele é como ele é como uma árvore plantada junto às águas que estende as raízes em busca de umidade por isso ele não teme a chegada do calor sua folhagem mantém-se verde não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar os seus frutos meus irmãos quando nós ouvimos então essa palavra nós devemos nos perguntar em que situação nós nos encontramos nós estamos do lado do rico e pulão que está fechado para Deus que faz pouco caso dos mandamentos de Deus ou nós estamos do lado do pobre Lázaro que é aberto a vontade de Deus que foi salvo porque não se revoltou contra Deus e procurou viver observar obedecer os mandamentos de Deus é esta chave de leitura porque primeiro é assim que a igreja lê esse texto e isso nos está bem claro pelos textos que foram escolhidos para que nos preparassem para ouvir o evangelho de hoje e é interessante que o próprio texto evangélico nos dá esta linha interpretativa porque que diz então que o rico no inferno sim meus irmãos por mais que o mundo moderno queira fechar os olhos e fazer de conta que o inferno não existe que o inferno está vazio não é bem assim o inferno existe o inferno está com o diabo e os seus demônios e nosso senhor dá a entender que não são poucos os que estão lá porque diz a palavra que muitos tentarão entrar no céu e não conseguirão então não é bem assim pois bem diz aqui que o rico no meio dos seus tormentos nos diz versículo 9 Lucas capítulo 16 versículo 25 pai Abraão eu te suplico versículo 27 manda Lázaro a casa do meu pai porque eu tenho cinco irmãos manda preveni-los para que eles não venham também para este lugar de tormento mas Abraão respondeu eles tem Moisés e os profetas isto é eles tem os ensinamentos eles tem a escritura eles tem aquilo que Deus nos concedeu para a nossa salvação e aí ele insiste o rico insistiu não pai Abraão mas se um dos mortos for até eles certamente vão se converter mas Abraão lhe disse se não escutam a Moisés nem aos profetas eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos vocês podem pegar em João capítulo 11 quando agora sim um Lázaro bem concreto aqui é o Lázaro da parábola mas se vocês pegarem João capítulo 11 está lá Lázaro irmão de Marta e de Maria que morre e é chamado a vida novamente e os fariseus aqueles para quem Jesus está contando esta parábola eles acreditam não porque existe uma profunda má vontade nos seus corações eles não querem se converter eles veem em Lázaro vivo outrora morto e não se convertem e diz depois em João capítulo 12 que eles desejam matar Jesus e desejam matar Lázaro porque porque eles querem matar aquela prova viva de que Jesus é o Messias eles não estão dispostos a se converter meus irmãos nós na nossa oração cotidiana pessoal comunitária na Santa Missa nós precisamos pedir a Deus que arranque do nosso coração toda indisponibilidade a conversão isto é às vezes existe uma má disposição quando não até uma indisposição a se converter eu não quero mudar de vida eu quero que Deus se adeque a minha vontade eu não quero mudar de vida eu não quero largar aquilo eu quero apegado a este erro a este pecado a este vício eu quero entrar no céu de qualquer jeito então diz aqui a palavra isto é que quando Abraão ouviu aquela súplica do rico epulão Abraão disse olha não é verdade porque mesmo que alguém ressuscite dos mortos existe uma profunda má vontade nesses que estão com o coração voltados que estão com os seus corações voltados apenas para as coisas deste mundo que mesmo que alguém ressuscite dos mortos eles não vão se converter por mais graças que Deus conceda para a sua conversão e então aqui cada um se pergunta Senhor não sou eu será que eu não tenho recebido muitas graças e estou ali resistindo a conversão porque meu santo se você ainda não se libertou dos seus pecados não foi por causa da mesquinhez de Deus porque Deus quer que todos os homens se salvem cheguem ao conhecimento da verdade se você ainda não venceu os seus vícios não é porque Deus não tem concedido as graças necessárias mas é porque você tem resistido então peça nosso Senhor com toda humildade meu Deus tenha misericórdia de mim concede-me a graça de que de essas barreiras que existem no meu coração delas caírem por terra ajude-me Senhor arranca toda resistência que existe na minha alma para que eu não seja um homem uma mulher fechado a tua vontade resistente a tua graça para que eu não seja um maldito porque maldito o homem que põe a sua confiança que faz consistir a sua força na carne humana e o seu coração se afasta do Senhor que Deus nos conceda esta graça para que nós nos convertamos e possamos o que? tomar posse daquelas graças que Deus quer conceder a todos nós porque se maldito é aquele que se afasta do Senhor bendito é aquele que se abre gradativamente para Deus diz o salmo de hoje ele é semelhante a uma árvore que a beira da torrente está plantada sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar e tudo que ele faz vai prosperar isto é pode ser que não prospere aqui para este mundo mas prosperará para aquilo que verdadeiramente importa se ele passar por dificuldades aquelas dificuldades concorrerão para o seu crescimento no amor se ele passar por provações doença pobreza tudo isso fará com que concorra para um bem maior para a sua salvação espiritual e se ele conseguir graças se ele tiver bens ele os utilizará para fazer misericórdia para ser a expressão da mão providente de Deus porque meus santos Deus também faz os ricos Deus também concede as suas graças aos ricos e os ricos são ricos não apenas para o seu benefício próprio como foi o caso do rico e pulão mas para ser a mão bem fazeja de Deus para aqueles que não são ricos para serem a expressão da providência de Deus para quem necessita para que aprendam a expressar a sua fé na vida eterna desapegando se daquelas coisas passageiras não que eles vão se tornar pobres vender tudo e dar aos pobres porque isso Deus não pede a todos Deus pediu isso a alguns mas para a grande maioria para aqueles que temos e todos temos todos que estamos aqui cuidado meus santos eu estou falando de rico você não pense no Silvio Santos não tá estou falando de nós que temos e que sabemos que temos para dar uns mais outros menos como é que nós estamos vivendo com aquilo que temos apenas para o nosso benefício e dos meus imediatos ou eu estou procurando ser a mão de Deus para outras pessoas estou procurando ser generoso e viver a caridade de modo que eu sou aqui na terra um tipo uma figura de Deus que concede generosamente as suas graças para os bons e para os maus que hoje então meus irmãos peçamos a Deus que abra o nosso coração a sua palavra para que nós possamos ser benditos árvores frondosas plantadas à margem do lago louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado